Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e você está no canal Em Casa com a Cris. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar limpando o meu sofá com um produtinho ali e com o aspirador que chupa água, tá bom? Então eu vou estar limpando ele, vou estar mostrando para vocês se dá certo, se é bom, né? Porque como vocês viram no vídeo anterior, né? Uns vídeos ali, eu comprei um aspirador que chupa pó e água. Então eu vou usar ele hoje para limpar o meu sofá, para ver se ele realmente funciona, tá bom? Se ele ajuda mesmo, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá? É muito importante o like, é muito importante que você avalie o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito, que me ajuda bastante, tá bom? E vem aqui que eu vou estar mostrando tudinho aqui para vocês, tá? Um dia lindo de sol. Eu já coloquei todas as coisas lá fora, né? As peças do sofá ali, as almofadas, a manta, tudo para pegar um sol bem gostoso e vou estar aqui lavando. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar, né? O produtinho que eu vou usar. Eu comprei um produtinho ali para limpar o sofá, vamos ver se ele é bom também. Eu já fiz o teste, ele não mancha o sofá. Então eu vou estar botando junto com vinagre, com vinagre e com bicarbonato, né? Que eu uso sempre e vou botar essa misturinha porque tem um cheirinho bem gostoso, né? E pode ser que ajuda um pouco mais na limpeza, tá bom? Então vamos lá, eu vou estar mostrando tudinho aqui para vocês. Então, meus amores, ó, está um dia bem lindo de sol, olha que céu lindo e maravilhoso, olha só. Então assim, eu já coloquei as almofadas lá, uma em cada palanque da cerca, as almofadas pequenas ali, a manta, ó. Botei tudo ali, tá? Essas almofadas eu já lavei elas, já lavei as capas dela. Ela tem um vídeo para mim lançar para o canal agora, onde eu lavo todas as capas de almofada, que eu lavo a manta, lavo tapete, as cortinas, que eu dou uma geralzona aqui nessas partes, né, de decoração que eu lavei tudo, tá bom? Então está tudo limpinho, eu só botei ali para pegar um sol mesmo, botei, né, borrifei um produtinho nelas para ficar bem cheirosinho e deixei ali. Agora o tapete da sala também está aqui, já está lavado, eu só vou precisar aspirar ele depois, tá bom? Então, o sofá está aqui, eu não vou tirar ele daqui de dentro, porque como eu vou usar o aspirador, né, então eu não vou pôr ele lá fora. Eu vou limpar ele, ó, ele está bem lanchadinho, tá? Porque ele não é hipermebilizado, né, que fala, não sei falar, ele não é. Então assim, às vezes o meu menino vem com o copinho da água dele, derrama, né, a mamadeira. Então, tá vendo? Ele sempre fica assim, manchadinho, com criança em casa é assim, né? Então eu vou estar limpando ele aqui para vocês, eu vou mostrar como é que eu vou fazer o produto e vou pegar o aspirador e vamos lá. O produtinho que eu vou usar, tá? Eu já botei água aqui, eu tenho bastante água, porque eu vou dar meio que uma encharcada no sofá, para ver se o aspirador vai funcionar mesmo, né? Então, ó, eu vou pôr vinagre, tá? Essa misturinha eu sempre uso, né? Eu só nunca usei esse produto aqui. Então eu vou colocar ele junto, sabe? Para ver se ele vai dar uma limpada melhor, tá? Mas só essa misturinha aqui que eu faço de vinagre, álcool, desculpa, eu esqueci de pegar o álcool. Essa misturinha ali que eu faço, né, com vinagre, álcool, bicarbonato e sabão, já, né, o detergente já limpa bastante, né? Mas eu vi esse produtinho lá no mercado e eu quis experimentar ele, né? Então, eu peguei. Esse aqui eu tirei a tampinha para pôr no meu coiso, não consegui mais colocar. Ó, daí, então eu vou colocar assim, ó, uma quantidade. Aqui fala que tem que ser um, cada tanto de água ali é uma... Esse aqui, como tem bastante água, então eu vou pôr bastante, tá bom? Então, ele é bem cheiroso, tá? Então, assim, se ele não ajudar muito na limpeza, mas pelo menos o cheirinho ele vai dar, né? Então, vamos pôr uma colher de bicarbonato, né? Vamos mexer bem, ó, ele vai ferver por causa do vinagre, né? Sempre ferve. Então, essa esponjinha aqui é que eu uso já uma esponjinha velha, que eu não uso mais para louça, eu uso para limpeza, então eu vou usar ela, tá? Ela já está bem gastinha aqui, então não vai fazer mal para o sofá, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Ele está bem, bem molhadinho, tá? Bem encharcadinho, tá bom? Então, eu vou terminar de limpar aqui e depois eu vou aspirar, tá bom? Então, eu vou terminar de limpar aqui e depois eu vou fazer mal para o sofá, tá bom? Então, eu vou terminar de limpar aqui e depois eu vou fazer mal para o sofá, tá bom? Então, meus amores, eu já peguei o aspirador aqui. Agora, a gente vai abrir ele aqui, né? Eu vou tirar o saco. Ó, agora a gente vai colocar, ó, ele já está com a esponjinha aqui, ó, tá? Essa esponjinha, eu vou até tirar ela para limpar. Essa esponjinha, ela tem que ficar, tá, gente? Ela tem que ficar para não ir nada de água ali para o motor, tá? Vou limpar ela. Limpei ela, agora eu vou pôr ela aqui de novo. Ó, daí assim, ó, aqui está a boia, né? Então, a gente vai pôr ela ali e a gente vai... Encaixou aqui, desce a boia, né? Vamos colocar. Pronto. Agora, vamos encaixar aqui. É que fica melhor. Então, vamos ligar. Pronto. Gente, eu coloquei esse aqui e esse aqui realmente chupa bem, tá? Olha só. Dá para ver até a cor, ó. Aqui ele está mais claro, aqui ele está mais escuro. Eu vou colocar vocês bem pertinho para vocês verem como ele vai mudando a cor. Depois eu vou abrir e vou mostrar o tanto de água que tem, tá bom? Bom, meus amores, ó. Já passei ali, tá? Ele está só um pouquinho, assim, úmidozinho. Isso é normal, tá? Até se você mandar esses caras que lavam o sofá com aquelas máquinas, ele fica. Eles pedem para deixar, né? Para deixar bem arejado para daí ele secar. Tá bom, ó? Já sequei esse aqui também. Parece que ele ficou bem limpinho, tá? Esse produtinho ali, parece que ficou bem bom. Então, como vocês viram, eu tive que botar o biquinho menor que fica melhor para sugar. Agora a gente vai abrir. Vamos ver se saiu bastante água, né? E vamos ver como que é a cor dessa água, né? Então, vamos abrir ele. Gente, olha só, sujeira. Mas já dá para ver como a água está suja. Vamos ver se aqui... Vamos ver se aqui onde está mais claro vocês conseguem ver. Ó, ele chupou aquele tanto de água e olha a sujeira. Então, assim, né, gente? Se a gente lava o sofá só com a misturinha, passando o pano, a sujeira fica. Tá vendo? Olha só a sujeira que sai. A água está pretinha, tá? Então, assim, olha lá. Sai muita sujeira mesmo. Não foi muita água, né? Porque ele só chupou ali da espuma, né? Mas vale muito a pena, tá, gente? Vale a pena mesmo. Gostei. Olha aqui, eu até peguei a mão suja ali. Olha só como a água é suja, preta, a água que saiu do sofá. Então, gostei, tá? Vale a pena mesmo, tá? Você que tem esse aspirador, tem medo de usar ele para a água, pode usar, tá? Porque é muito bom, tá bom? Agora eu vou deixar ele pegar um ar. Eu vou deixar a casa aberta aqui, né? A minha janela está aberta, a porta. Vou deixar ele pegar um ar, vou limpar aqui a casa. Depois eu vou finalizar o vídeo mostrando para vocês como ele ficou, né? Se aquelas manchinhas que tinha saiu, né? Mas o aspirador, gente, é muito bom, tá? Vale a pena mesmo. Então, meus amores, olha só, agora são duas e meia da tarde, tá? Eu lavei o sofá, era nove horas da manhã, oito e meia, não era nove horas ainda, tá? Então, assim, ó, ele já secou, tá? Ó, ele já tá sequinho, tá? Então, ele secou bem rápido, né? Porque o aspirador puxou bastante a água, tá bom? Então, olha só, ele ficou bem limpinho, tá? Aquelas manchas que tinha, esse produto é muito bom, tá? Bem bom mesmo, tá? Olha só. Vocês lembram, né? Que tinha umas manchas, umas bolinhas, assim, sabe? Aqui já tá o meu... O que gosta de fazer a sujeirinha no sofá, né? Eu fui buscar ele na creche agora, ele chegou agorinha. Então, ó, tudo limpinho, sofá, tá, gente? Bem cheirosinho, tá? Ó, esse aqui também, tá bom? Ficou bem limpinho, também já tá seco, tá? Ó, também já tá seco. Então, ficou perfeito, tá bom? Ficou muito bonito, muito... Gostei bastante, tanto do produto que eu usei pra limpar, como do aspirador, tá? O aspirador é muito bom, tá? Vocês viram que ele tira uma água bem suja do sofá, tá? Ficou bem limpinho mesmo, eu gostei muito, tá bom? Então, espero que vocês também tenham gostado. Mostrei ali o meu aspirador trabalhando perfeitamente. Ele é muito bom, ele é perfeito. Vocês viram ali, né? Ele tira bastante a água, tira bastante a sujeira do sofá. Vocês viram que a água ficou bem suja. Vocês viram que já tem um menininho ali com o pé em cima do meu sofá. Ah, aqui. Como que se fala? Te amo. Te amo. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou estar trazendo mais limpeza com o meu aspirador e vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, gratidão por cada um que ficou comigo até agora. Não esqueça o like, tá bom? Deixa bastante like pra mim. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? Gratidão por cada um que ficou assistindo esse vídeo aqui comigo até agora. Que Deus abençoe a família e a vida de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!